Olá, espero que esteja tudo bem. Na primeira semana, procuramos identificar as funções sociais da escola nos contextos históricos e atual, discutir sobre os processos de organização do trabalho pedagógico diante dos desafios vivenciados pela escola. Nesta semana, a proposta é identificar a categoria trabalho como fundamento para a organização do trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica, diferenciar os níveis e modalidades de ensino que compõem a educação profissional e tecnológica e identificar os princípios norteadores da educação profissional técnica de nível médio. Assim, você deverá ler o texto O Trabalho como Fundamento para uma Nova Didática, assistir a videoaula sobre a organização da EPT, Fundamentos Legais, realizar a leitura do texto complementar, resolução número 6, de 20 de setembro de 2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. Após, você deverá analisar o questionamento proposto na atividade e produzir um texto crítico e reflexivo de no mínimo uma e no máximo duas laudas que discuta o questionamento proposto. Para maiores detalhes sobre a elaboração da tarefa, observe na Agenda da Semana. Lembre-se de observar as normas de formatação. Havendo dúvidas, como você já sabe, poste-as no Fórum de Dúvidas da Semana. Você deverá continuar individualmente a elaboração do Memorial de Formação. Como informado, haverá um fórum especial de discussão, onde todos os detalhes sobre a elaboração dessa atividade serão postados por mim. Inclusive, nesse fórum, há sugestões de três trabalhos desenvolvidos dessa natureza. Bom trabalho! riação Transcrição e Legendas Pedro Negri